Ora bem, temos aqui o Paz de Ferreira Porto. Este jogo é o mais decidido desta jornada. Neste jogo, como eu não sou portista, eu quero que o Paz de Ferreira ganhe. O Paz de Ferreira não fez uma época e estou em dose este ano. Só quem ganhou na Mata Real foi o Benfica. E é um jogo muito decisivo, porque se o Porto ganhar, pode conquistar o título ou não, se bem do resultado do Benfica. Mas mesmo assim, até o Paz de Ferreira ganha. Como o Paz de Ferreira tem feito uma época extraordinária, que se alixem os portistas.